Bom dia pessoal, resolvi fazer esse vídeo, no último domingo teve um grande evento no Floripa Shopping e eu não consegui me fazer presente porque eu não consegui passar o plantão o médico queria pegar após o meu turno e não conseguiu chegar a tempo e eu não consegui passar o plantão pra ele e receber esse troféu Recebi esse troféu categoria Lenda Viva, um texto maravilhoso feito pra me presentear por tudo que eu tentei fazer, por tudo que eu fiz pelo nosso esporte, pelo MMA por Santa Catarina e por principalmente Florianópolis na qual é minha terrinha amada como eu sempre disse que aqui tinha um manezinho que onde chutou a pedra sai um cara bom então aqui é demais, gostaria de agradecer, parabenizar esse evento esse evento que teve no Floripa Shopping agradecer ao meu amigo Cavalo, meu grande amigo, meu irmão que quis me presentear com esse grande troféu no troféu diz hoje homenageamos Thiago Tavares, maior lutador de MMA de todos os tempos de Santa Catarina e também ao catarinense que mais tempo permaneceu no UFC Thiago Tavares é um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte ressurificando os valores do MMA muito mais do que um lutador, ele é um embaixador do esporte promovendo o espírito esportivo em todas as suas formas sua jornada é um testemunho do impacto positivo do esporte em Santa Catarina troféu categoria Lenda Viva, muito obrigado o tamanho do troféu, muito obrigado infelizmente não pude receber em mãos meu pai foi no meu lugar e queria agradecer enfim, não tenho palavras para agradecer obrigado gente, valeu Cavalo obrigado por todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse meu projeto de vida Peu, Guiga, Fábio Maldonado Nazareno Maligari, todos os atletas que me ajudaram a ser o atleta que eu fui Murilo Rupi, Sérgio de Sá gente, se eu falar todos os nomes aqui vai faltar algum nome que alguém vai ficar chateado comigo mas tamo junto sempre, tá? um beijão, obrigado pelo troféu